Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou relembrar a morte de Fernando Torres, que foi um importante nome da televisão brasileira. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final, agora sem mais delongas, bora para o vídeo. Fernando Torres estreou no teatro atuando em A Dama da Madrugada de Alejandro Casona. Em 1952 ele se casou com a também atriz Fernanda Montenegro, a quem tinha conhecido na época em que ele foi locutor. Nos anos de 1956 a 58 trabalhou no Teatro Brasileiro de Comédia, como ator e como assistente de direção e assina pela primeira vez a direção de um espetáculo em quartos separados de 1958. Em 1959 ele fundou com Fernanda Montenegro, Sérgio Brito e Gianni Rato o Teatro das Sete, onde ele trabalhou principalmente como produtor. Ele dirigiu ainda na companhia em O Beijo do Asfalto de Nelson Rodrigues de 1961, sendo premiado como diretor revelação. Seu último trabalho no cinema foi sob a direção do seu filho Cláudio em Redentor de 2004, quando ele atuou ao lado da esposa Fernanda Montenegro. Além de laços de família, Fernando Torres trabalhou em mais sete novelas na TV Globo. Em 1971 ele fez Minha Doce Namorada. Em 1981 Baila Comigo. Fernando Torres sem dúvida foi um dos maiores nomes da televisão brasileira. Ainda lembro daquela matéria do dia 4 de nove de 2008 em que o G1 dizia Morre Fernando Torres no Rio de Janeiro. Torres morreu de infizema pulmonar segundo sua empresária. Ele era casado com Fernanda Montenegro e pai da também atriz Fernanda Torres. Como sabemos, Fernando Torres casou-se em 1952 com a atriz Fernanda Montenegro que ele conheceu na rádio MEC como já dito. O casal se manteve unido até a morte do marido. Eles tiveram dois filhos. O cineasta Cláudio e a atriz Fernanda Torres. Como já dito, o ator sofria de infizema pulmonar e ele havia sido internado algumas vezes nos meses anteriores à sua morte. Nos seus últimos dias de vida, o ator estava sendo assistido em sua própria casa onde ele faleceu de insuficiência respiratória. Esse é um daqueles clássicos casais da televisão brasileira que permaneceram juntos até a morte. Outro casal que foge a regra desse caso e separa entre os atores brasileiros foi Tarcísio Meira e Glória Menezes. Mas você já conhecia a história de Fernando Torres? Já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.